O que é a operação Prato? Nunca na história deste país ou de outros países nós tivemos algo como o chupa-chupa, que é o que deu origem à operação Prato, que eram as naves que atacavam as pessoas e tiravam sangue. O próprio Angiolanda tinha a teoria de que eles estavam extraindo o sangue das pessoas para criar uma vacina que pudesse ser usada depois por eles para se inocularem e serem imunes às doenças terrestres. Eu acho que faz sentido. A doutora Avelay disse assim, também é da mesma opinião. Mas foi de uma maldade muito grande, uma crueldade muito grande. Mais de mil pessoas foram atacadas. Quatro pessoas faleceram em decorrência dos ataques com as luzes, luzes também chamadas de luzes vampiras. E mais do que isso, animais também eram atacados. Então, felizmente o fenômeno, ele teve um ápice assim de alguns meses, depois com a intervenção militar no local, o fenômeno acabou. As luzes continuaram aparecendo, mas sem os ataques. Eu colhi relatos de pessoas a 1.500, 2.500 quilômetros de distância a oeste, lá em Manaus, contando também terem visto as naves sem nenhuma periculosidade, sem nenhuma violência. Então, isso é notável. Bem interessante mesmo. Dentro da tipologia extraterrestre que nós conhecemos através das pesquisas, a própria revista UFO, tem livros falando a respeito, os ufólogos discutem em palestras como a aqui hoje, dá para identificar, eventualmente, qual raça seria essa? Ah, não dá. Seria um chute muito grande. Nós sabemos que estamos sendo visitados por inúmeras raças, mas é um trabalho muito difícil saber quem são elas, quantas. Por exemplo, se nós agora entrarmos naquele auditório, nós somos todos diferentes entre nós. Dá para você dizer de que raça nós somos? Sei lá. Entende? Os ETs vêm aqui, tem formatos diferentes, e não dá para dizer que eles são de raça diferentes. Olha aí, nós dois, nós somos da mesma raça. Mas diante dos olhos de um ET, eles iam pensar, pô, esse cara ali é de um planeta, e eu sou do outro planeta, porque nós não somos iguais, ninguém é igual. Então, é uma teoria complicada tentar classificar os seres. Já foi tentado isso, na verdade, várias vezes, e muito eficientemente, pelo coeditor da revista UFO, Tiago Tiquete. Mas o que eu posso dizer a você é que 99,9% dos casos em que alguém avista um ser extraterrestre, esse ser tem dois braços, das pernas, um tronco, uma cabeça, com dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos. São iguais a nós, iguaizinhos a nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.